Música Estivemos vendo até agora os conceitos básicos de áudio e rádio. Passaremos agora a analisar as principais ideias de TV preto e branco e a cores. Começamos nossos estudos de televisão abordando este diagrama em blocos de TV preto e branco. Se não entra pelo seletor de canais, amplificador FI e temos o amplificador serenivido. Isso se divide no vertical através do amplificador sincronismo. Uma parcela vai sendo integrada e a outra faz a comparação de fase. Aquela parcela que a gente integra, obtém como saída o vertical. Retornando ao comparador, temos a saída horizontal. Portanto, a saída horizontal e vertical. Retornando ao bloco acima, temos a saída do apagador e mais acima, limitação do sinal e saída de som. Três saídas principais. Começamos a mostrar os principais circuitos de um televisor preto e branco. Temos uma fonte de alimentação que serve para fornecer níveis de tensão e de corrente aos demais circuitos do televisor. Vemos agora um seletor de canais constituído por um amplificador sintonizado de RF, um oscilador local e um misturador. Todos esses internos naquela caixa blindada. Esse misturador gera a FI de som em torno de 41,25 MHz e divide-o em 45,75 MHz. É nesse estágio que selecionamos o canal que desejamos assistir. Nesta placa temos um amplificador de sincronismo. Sua função é separar os pulsos de sincronismo do sinal de vídeo. Temos também um integrador que processa os pulsos de sincronismo vertical e entrega-os ao oscilador local, que gera um sinal responsável pela varredura de quadros. O bloco também tem a saída vertical, que alimenta as bobinas defletoras verticais instaladas no pescoço do siniscópio. Temos aqui o diagrama em blocos de um televisão em cores. O sinal vindo da antena é entregue ao seletor de canais, depois ao amplificador de FI, levando ao limitador discriminador e saída de som. Retomando o amplificador de FI, entrega ao distribuidor de vidro, cujo sinal será processado através do bloco matiz, que entrega o sinal em três partes, amplificador vermelho, amplificador verde e amplificador azul, que são combinados e cujos sinais será entregue ao bloco apagador. Voltando ao distribuidor de vidro, temos parte do sinal entregue ao amplificador de crominância, ao detetor de burst, e sofre um processo de realimentação através do controle automático de ganho e amplificador sincronismo. Retomando os três blocos principais e novos termos, o controle automático de ganho, agora o detetor de burst gerando controle automático de cor, o amplificador de crominância, que terá a linha de atraso e os demoduladores signos, que já alinhou o bloco matiz. No amplificador sincronismo temos parte do sinal vai para o integrador e a outra parte para o controle automático de frequência. No integrador temos oscilador vertical, saída vertical e a dinâmica vertical. No controle automático de frequência, bloco CAF, oscilador horizontal, saída horizontal e dinâmica horizontal, que parte serve para proteção contra sobrecargas, limitar a corrente e triplicar a tensão, que será jogado no tubo de raio escatório ou cinescópio. Esse bloco isolado é uma fonte de alimentação, que serve para fornecer níveis de tensão e de corrente aos vários blocos principais do TV em cores. Vamos verificar fisicamente o televisor em cores. Ao abrirmos um televisor, é importante lembrar que o mesmo oferece perigos para os quais devemos ficar bastante atentos. Devemos tomar cuidado ao manipular o cinescópio, pois devido a alta concentração de vácuo ele pode implodir. O cinescópio também emite raio X, de forma que no reparo a capa metálica de proteção não deve ser retirada. Aquela capa amarela de proteção sobre o cinescópio. Finalmente, devemos tomar bastante cuidado com o circuito do mate, alta tensão, que é injetada no aneuro do cinescópio. E lembrar que o mesmo, após ligado o aparelho, também oferece perigo. Ao lado do cinescópio, nós temos as bobinas defletoras para gerar o sinal vertical. Esse conjunto é conhecido como o OK. Ele gera o sinal vertical, que é entregue ao cinescópio. Isso é feito através de cabos de alimentação, que são injetados no cinescópio. Podemos descarregar o cinescópio através de dois processos. Um através da chave de fenda, e o outro pelo próprio cabo de ligação do anodo. Como vemos, injetando, a gente vê uma pequena faísca, que é a descarga do cinescópio. Como podemos consertar a televisão através do uso de um espelho? O operador se coloca na parte traseira do televisão, e na frente ele coloca um espelho para detectar o defeito. Feito isto, ele vai em um esquema elétrico para detectar o possível defeito. Inicialmente, vamos analisar o estágio vertical. Os dois transistores na parte vertical são comumente os que mais apresentam defeito, que é a parte de amplificação. Ou, passando para o outro estágio, que seria da fonte de alimentação, um possível defeito seriam os capacitores de filtro. Já no esquema da televisão, na placa de montagem, nós temos a fonte de alimentação, onde tem aqueles capacitores com possível defeito, ou, na parte vertical, aqueles dois transistores. Então, trocando ou o capacitor da fonte ou os dois transistores do vertical, poderemos sanar o defeito apresentado. O capacitor na fonte ou os transistores no lado vertical. Um outro defeito bastante comum é quando a televisão nem liga. Constatamos que existe alimentação vinda da rede, mas, internamente no aparelho, não temos alimentação. Provavelmente, pode ser algum defeito na fonte de alimentação, pois ela não leva atenção aos diversos componentes do circuito. Existe um componente bastante barato, que é o fusil, que ele fica interligando a fonte de alimentação com as demais placas do circuito. Bom, em vez de começar inicialmente procurar um defeito na fonte, que vai perder muito mais tempo e sai muito mais caro, porque os componentes são um custo maior, é mais fácil verificarmos o fusível, se ele tem algum problema. tirando o fusível, constatamos que ele está aberto. Substituindo por um outro, notamos que o problema foi sanado, ou seja, o fusível estava queimado. Com isso, aparece imagem no televisor. Continuando com a série de simulação de defeitos e, novamente, utilizando a técnica do espelho, que é mais utilizada, simularemos outro defeito, que é o defeito do vertical. O que vem a ser um defeito do vertical? É quando aquele traço horizontal ele não para, então ele fica em constante movimento de cima para baixo ou vice-versa. Então, esse é um defeito típico de vertical. Existem várias maneiras de saná-lo. Começamos inicialmente analisando o esquema elétrico. O defeito mais comum é simplesmente um ajuste do tripote. através do R1515, um tripote de 10K que ele serve para ajustar o vertical. Já na placa elétrica temos o tripote bem destacado. Com o uso de uma chave de fenda, começamos a girá-lo no sentido horário ou anti-horário, dependendo da visualização do aparelho. Girando, por exemplo, no sentido horário, notamos que o ajuste ainda não é perfeito. Não temos ajuste. Invertendo em 180 graus, o ajuste fixou. Portanto, conseguimos simular o defeito do vertical. Vamos analisar agora o seletor de canais. Um defeito que acontece é quando temos um chuvisco. Simplesmente pode ser sanado ou trocando a parte de sintonia do seletor ou limpando através de um líquido, sei lá, um freão, um WD. São limpadores de seletor de canais. O seletor de canais é um estágio muito importante que serve para amplificar o RF, fazer o processo de mixagem, gerando o FI de vídeo, som e cor. Passando para o sistema no amplificador de FI que é o estágio logo após o seletor de canais. Para que serve o amplificador de FI? Para distribuir a imagem de vídeo. O amplificador de luminância e onde também está integrado todo o sistema de croma. No estágio de FI temos também o controle automático de ganho que serve para pegar o sinal de saída do amplificador de FI e realimentar na entrada se o sinal não for alcançar. Ou seja, em termos de níveis de tensão não foi atingido. Nesse estágio também temos o amplificador separador de sincronismo do sinal composto de vídeo. Outro circuito bastante importante é o circuito integrador que processa esses sinais de sincronismo. O circuito do controle automático de ganho pertence ao estágio FI. Se o sinal ainda não for atingido em termos de tensão sofre o processo de aumentar o nível de tensão até poder ser comparado na saída do amplificador de FI. Estando na saída do amplificador de FI temos uns blocos atraso de 90 graus justamente para fazer com que o sinal entre em sincronismo. Esse bloco no retângulo. O sinal saído neste estágio ele sofre o processo de amplificação nesse retângulo com diversos estágios em ponto. Como podemos ver. A saída do amplificador de tensão será jogado no bloco som ou discriminador de som cujo sinal será amplificado no estágio seguinte sofre o processo também de filtrar para eliminar possíveis ruídos os dois transistores de amplificação do estágio de discriminador de som o sinal será filtrado amplificado e levado ao alto-falante um falante no caso de 25 anos saída do alto. Portanto está completada a ideia do estágio amplificador de FI até levado ao som. Já outro estágio bastante importante é a parte de horizontal do televisor. O estágio horizontal logo em seguida ao estágio do amplificador de FI temos um bloco inicial que é o controle automático de frequência que coloca em fase os pulsos locais com os pulsos enviados pela emissora as emissoras de TV em seguida a este bloco temos o oscilador local é um circuito que gera uma frequência de 15.734,26 hertz isto é feito através de bobinas do oscilador horizontal este sinal esta frequência é enviada às bobinas defletoras horizontal o bloco logo a seguir das bobinas defletoras é a saída horizontal em seguida temos a convergência horizontal vários estágios de proteção neste estágio horizontal por exemplo contra sobrecargas de tensão limitação também de corrente que são os dois modos mais importantes proteção contra sobrecargas de tensão e limitação de corrente isto tudo são estágios de proteção do horizontal feito isto se não tiver nenhum problema detetado isto será enviado ao estágio seguinte que nada mais é do que o triplicador de tensão o estágio mate onde o sinal é produzido e é aplicado ao tubo de raios católicos após o estudo deste estágio de convergência que gera o sinal no tubo de raios católicos passamos para a fonte de alimentação esta fonte de alimentação permite uma entrada da linha de 110 220 volts alternada é uma fonte alternada para nível DC fazendo com que ele gere vários pontos de nível de tensão constante e contínua para ser alimentada e entregue aos vários pontos do circuito amplificador de FI o estágio horizontal o estágio vertical convergência etc a saída vertical que alimenta as bobinas defletoras verticais o IOC novamente retornando ao sistema de som do estágio amplificador de FI mais propriamente dito o estágio final do amplificador de FI temos o transistor de entrada que recebe o sinal amplifica vários estágios de amplificação filtro para possíveis distorções no som e a saída no alto falante que é o resultado final do processo de FI como defeito final a ser analisado vemos na tela do televisor que aparece um traço horizontal fixo isto pode ser simplesmente a troca de um componente por exemplo um transistor novamente utilizando-se de um espelho vendo a tela do televisor abrindo o televisor na parte traseira temos o transistor isto requer a troca porque este é um transistor de amplificação de tensão trocando este transistor notamos que aquele traço horizontal ele ganha nível suficiente voltando com que a imagem apareça no televisor caro aluno esperamos que você tenha aproveitado e gostado desta série de aulas utilizando o recurso áudio-vídeo estas aulas serviram de apoio e suporte para o melhor entendimento e assimilação de cada lição das apostilas de cada lição de cada lição Tchau, tchau.